Meghan e Harry surgem juntos em Ecalão Rumores de Separação O príncipe Harry e Meghan Markle têm estado na boca do mundo pelos constantes rumores de separação. Contudo, parecem que os rumores chegam ao fim após surgirem juntos num vídeo de agradecimento a Elton John. Segundo a imprensa internacional, o vídeo dos duques de Sussex foi gravado antes do concerto do músico no estádio do De Geer. O príncipe Harry agradeceu ao cantor pela amizade e confessou, estamos tão orgulhosos de ti. Somos gratos por te termos visto na tua direção. Além disso, recordou a mãe, princesa Diana, obrigada por teres sido o amigo que foste com a minha mãe. Obrigada por seres nosso amigo. Obrigada por seres amigo dos nossos filhos e obrigada por entreteres pessoas de todo o mundo. Por fim, rematou, mesmo sabendo que este é, oficialmente, o fim da sua carreira. Este não será o teu último espetáculo, sabemos disso. Adoramos-te e damos-te os parabéns pela tua incrível carreira. Gertz Royals, arroba Gertz Royals, novembro 21, 2022